Oi gente, vocês estão olhando a minha propaganda, eu quero dizer, olha como é que o meu cabelo ficou diferente Ele tá, ele era muito cachado, olha gente, o meu cabelo tá meio cachado, é porque eu sou muita espulheta Quando eu pulo, meu cabelo fica um pouco mais liso, mas ele é muito forte e você pode ficar com o seu cabelo tanto cachado É só você passar o produto que eu comprei Gente, se você mora na Inglaterra, se você mora em todo o país, é só você comprar um produto Que eu vou mostrar pra vocês que você pode tratar o seu cabelo muito melhor Eu entrei aqui no banheiro pra mostrar pra vocês qual é esse produto Bom, gente, esse produto já acabou Mas minha mãe vai comprar mais Bom, gente, esse produto É Gente, você só Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês esse produto direito Esse já acabou Mas é só você comprar Existe esse daí Primeiro, você lava o seu cabelo Deixa ele cheio de água Aí você desliga o chuveiro Passa ele Aí dá umas massadinhas Uma Assim, faz assim dele Umas Uma, duas, três Uma, duas, três desse lado Aí você tira tudo do seu cabelo Gente, daí você tem que passar Esse Esse daqui é o Ele deixou o cabelo bem hidratado Ele é pra hidratar o seu cabelo Super bem E gente, pra você ficar com Chuveiro macio A minha mãe comprou esse chuveiro Muito bem que seu cabelo fica bem macio Deixa eu sair daqui E gente, se você tem o meio Gente, se você tem espinha no seu Assim, espinha vermelha Que você fica muito nervosa Muito de raiva Aí você tem que passar Isso daqui Isso daqui Esse daqui Meu Deus, gente, colou aqui Colou E esse daqui Se você comprar eles Tá escrito isso Neles Todos Um é maior que o outro Fica assim É assim Gente É só você ler o que tá escrito Atrás deles Né? De perto De pertinho Que aí você vai poder ficar Sabendo tudo que acontece Com esses produtos Esses produtos São os melhores do mundo Eu nunca vi produto melhor Né? Vocês já viram? Não, né? Eu acho que não Vocês já viram? Faz uma propaganda Igual eu tô fazendo agora Chegou até todos eles de volta E você pode deixar eles Todo arrumadinho Que nem o meus ficaram Olha Mas vai ficar bem arrumadinho Como é que eu deixo eles? Tá bem arrumado Ai, gente Não tô conseguindo arrumar Deixa eu botar esse Deixa eu botar esse Deixa eu botar esse E você, gente, agora que eu já arrumei, é só você fazer isso com os seus produtos Todos esses produtos fazem muito bem pro seu rosto e pro seu cabelo, aqueles que eu te mostrei Esses produtos, os melhores do mundo Esses produtos, os melhores do mundo Repite comigo, esses produtos, os melhores do mundo